Ó, hum, meu Deus, que delícia. Quer aprender a fazer essa costela com dois ingredientes e que corta assim, ó, com a colher, ó. Não precisa nem de faca, ó, você vem com a colher, ó, e ela corta. Dá uma olhada, dá uma olhada, ó. Quer aprender a fazer essa costela? Vou te dar todos os segredos e as dicas. Aproveita o final do ano que tá chegando pra fazer essa carne linda aí nas suas festas. Garanto pra você que qualquer principiante na cozinha faz essa carne porque é muito fácil. Bora aprender comigo? Eu sou a Ana, sejam muito bem-vindos ao meu canal e eu tô aqui pra ensinar receitas fáceis, práticas, rápidas e descomplicadas. Bora aprender essa receita de costela? Que você corta assim, ó, com a colher, ó. Não precisa nem de faca, ó, 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 ó. Bora aprender. Hum, delícia. Bom, eu não sei vocês, mas eu amo costela. É uma das minhas carnes, com certeza, favoritas no mundo, assim, porque é muito saborosa. Eu amo uma gordurinha, mas eu gosto da costela derretendo, desmanchando. Eu vou dar todos os segredos e as dicas pra gente conseguir fazer isso aí na sua casa, no seu forno convencional. Tenho aqui uma costela. Eu tô usando a costela ripa, que é essa que tem osso em todos os cantinhos. Existe uma costela que chama costela minga também, que é costela... É um pouquinho diferente, é uma parte diferente da costela. Ela tem um pouco menos de osso e ela costuma ter uma textura de carne diferente, sabe, de fibras. A minha favorita é essa, a ripa. Mas é claro que se você tiver só a minga ou que você prefere a minga, isso é um gosto seu, sabe, gente? Não tem jeito. Então você vai ter que fazer as duas e ver qual que você prefere pra você chegar no seu consenso aí na sua casa, entendeu? Cada um prefere uma. Eu prefiro essa. Olha que carne mais linda. Ela não tá com muita gordura, tá vendo? E essa é uma grande diferença. A costela minga costuma ter mais gordura do que a costela ripa. Então eu prefiro essa que tem sempre essa camada aqui, ó. É deliciosa. Mas pode fazer com qualquer uma das duas. Costela minga ou costela ripa que vai dar certo a sua receita exatamente como eu vou fazer, tá bom? Que eu tô com um pedaço de 2kg de costela. Você pode fazer a mesma receita com um pedaço menor, um pedaço maior. Vou dar a direção pra vocês do tempo de forno na descrição por quilo de carne, combinado? Agora a gente vai temperar a nossa carne. O que eu gosto de temperar a minha carne? Apenas com sal grosso. Porque eu acho que costela já é tão saborosa, tão saborosa, que eu quero sentir o gosto da costela. Eu não gosto de sentir o gosto do tempero, sabe? Quando eu faço costela. Mas é claro, se você prefere temperar a sua carne e quiser colocar uma páprica, quiser colocar um orégano, quiser colocar um shoyu, fique à vontade. Alho, fica delicioso. Já fiz costela com alho e sal. Mas eu confesso pra vocês que eu sou a louca do alho, mas a costela eu prefiro sempre só com sal grosso. Então o que a gente vai fazer? Ela é muito fácil de fazer, gente. Muito fácil. Olha só. Qualquer iniciante na cozinha consegue fazer essa costela, tá? A gente vai precisar de papel alumínio, costela, sal grosso, uma forma e um forno. É isso que você precisa pra fazer essa costela, tá? Então eu vou começar. Colocando um pedaço de papel alumínio aqui na minha forma, sem quebrar, tá? Sem rasgar. E aí a gente sempre escolhe a parte mais brilhante do alumínio em contato com o alimento, tá? Vou colocar aqui meu papel alumínio. Vou colocar minha carne aqui em cima. Então eu já coloco um pouco de sal aqui, ó. Como eu tô usando sal grosso... Ai, não tenho sal grosso. Pode ser o sal fino? Pode ser o sal fino, mas vamos lá. O sal grosso, ele deixa a carne ainda mais saborosa. Não tem. Quer usar o sal fino? Pode usar. Mas quando você for comprar a sua costela, seja no mercado, seja no açougue, sempre tem sal grosso que é tão barato. Gente, confia em mim e testa o sal grosso que fica mais gostoso, tá bom? Não tenha medo de colocar o sal, porque depois a gente bate o excesso e ela não fica salgada, tá? É melhor você colocar um pouquinho a mais que um pouquinho a menos, porque ela não fica salgada. Então, ó, faço uma cama aqui, ó, de sal no meu papel alumínio. Coloco a minha costela. Eu gosto de usar a parte do osso virada aqui em contato, tá? Olha que linda que tá. Tá linda, né? Tá magra, tá bonita. Então eu vou colocar minha costela aqui, ó, com a parte do osso virada pra baixo. E vou passar mais sal por cima, ó. Bastante, tá vendo? Ó, não tem problema, o sal derrete depois. Agora, toma o cuidado, o carinho de passar o sal aqui da lateral também, tá? Ó, na carne. Senão fica só em cima e embaixo. Então eu vou passar um pouquinho aqui nas laterais. Um pouco aqui. Um pouco aqui. Tem gente que faz essa costela e coloca ela na forma e depois passa o papel alumínio na forma. Mas daí ela fica em contato com o alumínio e eu não gosto muito, porque eu acho que o alumínio, a forma que seja de vidro, pode ser essa que não é de alumínio, não tem problema. Mas o que eu quero dizer é, a carne, quando ela fica em contato com a forma, ela dá uma caramelizada, ela sela ali a carne, né? E não é o que eu gosto. Eu prefiro passar o alumínio nela, o papel alumínio em todo ela, pra fazer tipo um forninho e ela cozinhar muito bem e ficar bem molinha, tá? Eu prefiro assim. Então agora, ó, eu vou passar o meu papel alumínio aqui e eu vou dar duas voltas, tá? E aí eu vou tomar o cuidado de fechar ele aqui do lado, ó. Junta papel com papel, ó, o de baixo com o de cima. Vou juntar. Com muito amor e carinho pra ele não rasgar. E vou fechar, ó. Eu também não gosto de ficar dando muitas voltas com o papel alumínio, porque isso impede, do mesmo jeito que o papel alumínio ajuda o calor a ficar lá dentro, muitas voltas impede o calor de entrar na carne. Então não pode exagerar no papel alumínio. Duas, três voltas no máximo é o suficiente, tá? Então, ó, eu fechei aqui desse lado. Vou fechar desse outro lado. Gente, essa carne é a carne mais fácil que eu vou ensinar pra vocês no canal, com certeza. Mas segue certinho essas dicas pra você ter certeza que a sua vai ficar tão boa assim, tá? Vou fechar bem aqui. Agora eu vou ter que tirar ela da forma, ó, que eu vou passar de novo aqui embaixo. Passei de novo. Aí agora eu vou cortar aqui, porque eu vou passar uma desse lado, entendeu? Agora eu fecho aqui. Mas não esquece de juntar, tá? Então vem com muito amor e carinho e junta a parte de cima com a parte de baixo, ó, e fecha aqui, ó, tá vendo? Fechando aqui, ó, pra ter certeza que ela vai fechar. Do outro lado a mesma coisa, ó. Tenha o cuidado de juntar o papel alumínio, ó, e fechar. Tá? Por quê? Porque você quer que todo o vapor que ela cria aqui dentro, tudo que a água que ela solta dela mesma, ela fica aqui pra cozinhar só pra você. Tá bom? Então passei aqui muito bem passado de assim. Agora a gente vai passar uma de assim, ó. Papel alumínio parte brilhante pra dentro. Agora eu vou passar de novo, ó. Prontíssimo. Aí eu faço a mesma coisa que eu fiz. Aqui nas laterais, eu junto papel com papel e dobro, ó, pra cima. Bem apertadinho, aperta bem o papel alumínio aqui, ó. Tenha certeza que não tem nenhum furinho, tá? Uma vez eu fiz, e o papel alumínio, eu não sei se era uma má qualidade que eu comprei, e aí a hora que eu fui fazer essa volta, ele deu uma rasgadinha. Se o seu rasgar, tira e põe de novo. Não economize no papel alumínio, tá? Porque se você deixar um rasgadinho, não vai fazer o forninho que você quer, ela não vai ficar tão perfeita como a gente quer. Então, toma esse cuidado de não ter nenhum tipo de furinho no seu papel alumínio, tá bom? Agora que ela tá bem empacotadinha, com bastante sal lá dentro, lindona, vai pro nosso forno. E aí que tá o segredo. A partir de 2kg de carne, a gente tem que deixar essa costela no forno no mínimo 4 horas, a 180, 200 graus. Por quê? Quanto mais tempo você deixar no forno, mais ela vai derreter. Ai, mas o gás tá muito caro, ai, mas é muito tempo. Gente, pensa comigo. Se você comprar um pedaço de costela e gastar 4 horas de gás, ainda é mais barato do que se você comprar uma costela na rua ou do que se você for comprar numa churrascaria. E eu garanto pra você que essa costela feita aí na sua casa vai ficar ainda mais gostosa do que em qualquer lugar. Porque você faz, come, com seus acompanhamentos, do jeitinho que você gosta, ó, deliciosa. Então, faz aí na sua casa, tenho certeza que você vai gostar. Pra 2kg de costela, eu vou deixar 4 horas no fogo a 180 graus. Desse jeitinho que tá aqui, vai pro forno por 4 horas e aí eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Eu quero saber o seguinte, você tá gostando desse vídeo? Deixa o joinha, se inscreve no canal. Toda semana tem receita nova aqui e é sempre assim, fácil, prática, rápida, descomplicada. Eu, essa não é tão rápida porque leva tempo de forno, mas vocês viram como é prática de fazer, né? A gente põe o sal à costela, enrola no papel alumínio e pronto pro forno. Então, bora pro forno e eu mostro pra vocês o resultado. Aqui pra mim vai ser 4 horas, mas aí pra vocês vai ser assim, ó. Pessoal, 4 horas depois do meu forno a 200 graus e olha só. O que eu falei pra vocês que o ideal é não acontecer, aconteceu. Que vazou um pouquinho aqui, ó, de gordura na forma. E o ideal é essa gordura ficar inteira em contato com a costela. Mas pode acontecer do seu papel alumínio furar e vazar um pouquinho, tá tudo bem. Vamos ver como é que ficou nessa costela? Ficou a melhor hora, ó. Tá bem quente, acabei de tirar do forno. Vou rasgar aqui. Agora eu queria falar uma coisa pra vocês que eu esqueci de falar antes. Você, se você quiser, pode fazer essa mesma costela na airfryer e dá super certo. Só que tem que ser um pedaço de costela que caiba na sua airfryer, que você enrola desse jeito que eu enrolei. Você vai fazer a 180 graus na sua airfryer e você vai deixar o mesmo tempo. Talvez um pouquinho menos porque o pedaço vai ser menor. Então até 2 quilos, umas 3 horas na airfryer, vai ficar bom, tá? Aí ao invés de você gastar gasto, você vai gastar energia. Mas aí fica o seu critério, como que você quer fazer. Mas dá certo na airfryer, combinar? Vamos abrir? Tô ansiosa. Olha essa costela, gente. Não. Dá uma olhada. Olha essa carne. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Agora funciona assim. Às vezes eu tiro e ela tá bem dourada. Acho que esse pedaço, como é um pedaço mais alto, ela ainda não dourou como eu queria. Então o que eu vou fazer? Vou voltar pro forno agora aberto assim, ó. Pra ela dar mais uma dourada e ficar ainda mais bonita. Mais ou menos uns 20 minutinhos. Tá ótimo. Mesma temperatura, 200 graus, 20 minutinhos só pra ela dourar. E aí tá pronto pra gente servir. Mas olha que linda que ficou. Gente, tô chocada. Que pedaço mais lindo de costela. Gente, e a nossa costela ficou pronta. Olha que coisa mais linda, dourada. Coisa de 20 minutinhos ficou dourada desse jeito. Aí eu servi ela aqui num prato bonito. E olha isso, com a colher, você corta. Eu tô sem faca, gente. Com a colher, você vem aqui e tira. Olha isso, não precisa de faca. Tanto que ela tá derretendo. Olha o osso. Vou tirar o osso aqui pra vocês verem. Sai inteirinho. Inteirinho. Vocês não estão entendendo o que fica essa costela. Outro segredo é o tempo de forno e a temperatura. Não adianta você colocar no fogo super alto, porque a sua costela vai queimar e não vai ficar molinha. Também não adianta você colocar no fogo muito baixo, senão ela não vai assar. Então, 180 graus ou 200 graus, 4 horas de forno. E você tem essa coisa aqui, ó, maravilhosa. Ó, cortando com a colher, gente. Ó, vou experimentar um pedaço aqui do prato mesmo, ó. Meu Deus! Gente, sensacional. Só consigo pensar numa macarronada. Aquela macarronada pronta em 10 minutos que eu já tenho aqui no canal, de molho de tomate. E uma salada de maionese de batata. Hum, meu Deus! Não tem nada melhor no mundo. Uma farofa também? Ai, que delícia! Me deixa aqui nos comentários qual o acompanhamento perfeito pra essa costela. Me deixa também se você gostou e se você vai fazer aí na sua casa. Olha, garanto pra você que você vai amar. Gente, tá muito boa. Olha, vou pegar mais um pedacinho. Hum, olha isso aqui. Douradinha. Essa é a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Vou comer minha costela que tá boa, hein? Hum, gente, eu voltei. Só pra dar um recado rapidinho. Quem quiser a receita do macarrão e da maionese, eu vou deixar aqui no card no final do vídeo pra você clicar. Ou então na descrição do vídeo tem todos os ingredientes do tempo de forno. E tem também o link com a receita da maionese de batata e com a receita do macarrão pra você fazer aí pra acompanhar a sua costela. Combinado? Beijo, fui! Belícia! Oi, vim aqui te chamar pra conhecer o meu curso de panetones artesanais que eu lancei. Gente, tá incrível. O material tá muito legal pra você aprender a fazer da massa, a essência, rechear, fazer panetone trufado e tem até panetone salgado. Então tá muito completo e muito legal. Se interessou, quer aprender a fazer panetone aí na sua casa de um jeito fácil, rápido, descomplicado e com ingredientes de fácil acesso? Então se inscreve, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você clicar e ir lá pro site. Lá vai estar tudo explicadinho pra vocês como que funciona pra você adquirir esse curso. Combinado? Um beijo!